É bem complicado, estou fazendo fonte porque Augusto fez um pedido, o pessoal correndo e com medo do Bolsonaro não ganhar no primeiro turno, aproveitando o desconto 17 do Bolsonaro. Mas o que acontece é que eu estou montando fonte, que as fontes acabaram. O grande problema das fontes, amigos, são eletrolíticos, são peças caras. Você percebe que cada vez que eu faço um pedido de eletrolítico, não é brincadeira não, mas é mais ou menos isso aqui que eu gasto. Isso não tem graça nenhuma, viu? Nem sempre eu tenho esse dinheiro na conta. E eu compro sempre em grande quantidade. Eu fiz um acordo com o Eleutério, quer dizer, fiz, eu estou passando a cantada nele, para ver se ainda esse ano eu consigo uns preços especiais, especialíssimos em troca, exatamente de fazer compras, mais, assim, mais volumosas, em termos de quantidade de dinheiro. Por conta dessa situação, eu vou, caso ele conceda realmente, eu vou conseguir derrubar bastante o preço das fontes. Para isso, é preciso que a peça mais cara derrube bastante o preço também. Bom, o que eu peço a ele em termos de desconto é realmente muito grande o valor. Vou ter dificuldades? Mas eu tenho certeza que o Eleutério, ele sabe compensar as coisas, não é? Ele sabe que eu consumo também transistores, então, ele não é besta. Ele vai aumentar os transistores para compensar o desconto que me dei aqui. Isso aí, ó, é tranquilo, porque ele não é bobo, ele é comerciante, não é? Ele tira de lá, bota cá, tira de cá, põe lá. Mas essa é a situação. Até o Natal, eu tenho a intenção de dar uma derrubada e dar uma derrubada definitiva no preço das fontes. Tá certo, amigos? Essa aí é a fonte que eu estou montando para Augusto. Augusto de alguma coisa, rapaz. Eu não sei nem se Augusto é o pré-nome dele. Então, aí está. Tem que terminar os amplificadores dele e montar a fonte para ele. É isso aí, amigos. Bom dia para vocês.